Cozinha sob medida com os detalhes em alto padrão. Meu nome é William, eu sou marceneiro aqui na Amalto. Bora evoluir juntos? Vou compartilhar com vocês essa cozinha que eu finalizei aqui na marcenaria e os detalhes que fizeram ela ficar bonita. E sempre preservar a funcionalidade do projeto e a estética. Então aqui eu tenho essa cozinha pronta. Aqui é a parte da geladeira. Em cima nós temos um armário onde ele tem a questão funcional e preservar os detalhes. O tamponamento de toda a cozinha está com 30mm. E lá em cima o chapéuzinho flutuando, virado no 45 graus, onde ele acompanha os 3mm aqui, segue ali na porta, continua nesse tamponamento e vai até o fundo da parede. Aqui a gente também tem mais 3mm acompanhando aqui no nicho e aqui embaixo também fazendo com que esse nicho fique flutuando. Então preservando aqui está o funcional do projeto, eu tenho aqui a parte para guardar algumas coisas aqui desse padeleiro. Só que no meio desse padeleiro nós criamos um café, que aqui é essa parte do nicho. E quebramos também um pouco do azul com o tom areia, para que a gente consiga ter um ambiente argônico, onde eu não fique com algo tão pesado e traga um pouco da decoração para dentro dessa cozinha, que é a ideia da marcenaria moderna, é trazer a decoração. Por isso que nós colocamos um LED ali para manter essa parte iluminada e uma tomadinha para o cliente colocar o café aqui. Então ele vai ter essa opção do café. E outra coisa bem legal nesse nicho é que eu deixei essa lateral aberta aqui. Porque quando o cliente entrar na cozinha, ele vai entrar por aqui. Ele vai fazer um LED aqui. Então ele vai ter sempre esse campo de visão aberto. Eu poderia fechar ele aqui, mas se eu fecho, eu ia perder alguma função dessa cozinha aqui, que é a parte visual. Mantê ela toda aberta e faz com que se comunique tanto essa parte quanto a outra. Então esses detalhes aqui fizeram a diferença nessa cozinha. Eu vou mostrar aqui a outra parte de trás aqui da cozinha, que faz com que fica bem legal. Como você pode ver, tá vendo? Tudo bem aberto, bem legal. Porque o cliente fez uma escolha de um tom azul. Esse tom azul é muito bonito. Muito bonito mesmo. Esse é o azul petróleo da Guararapes. Então aqui, outro detalhe, essa daqui é a parte aérea. Vocês podem ver que aqui a parte do nicho, ele está virado a 45 graus. E aqui vai a parte do micro-ondas. Esse 45 graus, ele sobe aqui, tem outro 45 ali. E aqui eu faço os 3 milímetros, que eu acompanho a porta toda, mantendo os 3 milímetros, fazendo esse nicho flutuar. Assim como o chapéuzinho flutuando aqui em cima. Aí esses 3 milímetros saem daqui, dessa questão que o cliente vai olhar a lateral do armário. Ele sai os 3 milímetros aqui, segue o chapéu flutuando, virado em um 45. Vem até aqui nos 3 milímetros. Desce desse lado. E o cliente tem sempre o mesmo campo de visão, respeitando a folga de 3 milímetros e o tamponamento flutuando. Aqui eu também tenho o 45 graus, certo? E lá do outro lado eu já tenho a parte inferior da cozinha. Então nessa parte inferior eu sempre levo esse tamponamento maior e esse aqui maior. Porque se a pedra estiver fora do nível lá, se a pedra estiver torcida assim, eu entorto também o tamponamento. E visualmente o cliente não vê essa tortura, que não é culpa nossa, é culpa da alvenaria. E a gente como marcenaria, a gente vai resolver. Aqui a gente criou 1, 2, 3 gavetas e respeitamos o gavetão que o cliente pediu pra gente. Então a gente não fez 4 gavetas, aumentando essa daqui, fizemos um gavetão. E aqui a gente está trabalhando com o corrediço invisível, que vai elevar o nível do projeto e o tempo de vida útil da marcenaria, onde a ferragem é algo muito importante na marcenaria. E uma ferragem invisível, onde você preserva a questão estética e a funcionalidade. E um detalhe, tipo, com o amortecedor, não dá uma pancada na gaveta, não vai desregulando ela. Bem interessante também aqui, esse porta-cordimento, como vocês podem ver, ele é feito com corrediço invisível. E até mesmo pro cliente limpar, ele é mais fácil, porque ele tem um gatilho, ele consegue soltar aqui, eu vou explicar pra ele, diferente da corrediça telescópica, tem as esferas. Se você encaixar errado, você vai estourar as esferas e acabou a ferragem. Aqui não, ele só apoia em cima da ferragem, da corrediça invisível, e, porra, que ele já tem o gatilho ali pra tirar e colocar, então não tem risco de danificar. Aqui nós colocamos uma porta, e respeitando o pedido do cliente, nós fizemos o outro gavetão aqui, e em cima uma báscula, mantendo a mesma simetria. Essa báscula e esse gavetão tem o mesmo tamanho. Esse gavetão e aquele gavetão lá também tem o mesmo tamanho. Então, tudo isso aqui, a gente vai preservar o ambiente do cliente. Então, a gente fez um projeto bem sofisticado, com os detalhes em alto padrão. Me dizem aqui o que vocês acharam, e forte abraço!